Olá, bom dia, eu sou o pastor Nosso Ivan e ex-cabo da polícia militar expulso por denunciar os ladrões políticos e alguns oficiais, opa, alguns oficiais da polícia militar que é bandido também aqui do Tocantins Mas tá aqui, eu tô de frente, o açaí atacadista e eles colocaram os semáforos, tá ali os semáforos ao fundo E só que os semáforos aqui não tão funcionando e ali embaixo, você pode olhar atrás de mim ali, que lá embaixo, lá, eles colocaram as barricadas até hoje e não funcionou Até hoje não funcionou, opa, opa, quem mora lá pra baixo, pra passar aqui tem que descer quase dois quilômetros ali embaixo de frente da faculdade Uber Então tá tendo um gasto, e esse gasto com certeza quem gosta é os caras dos postos de gasolina, que é uma quadrilha também Opa, é isso aí, então tá aí, o povo tá vendo e nós vamos dar o troco E hoje madrugada, ontem à noite, depois do culto, dois caras num carro, me seguiram, sigo eu, minha esposa e minha filha num Gol Verde, que tem os retrovisores vermelhos pra tentar me pegar Já é a segunda vez que eles tentam me matar, fora as outras vezes, mas eu não vou abrir não, nós sabemos quem é os bandidos, aqui não mete medo não Então tá aí, não tá prestando esse semáforo aqui de frente, o açaí, não tá prestando, é uma porcaria que fizeram Uma cagada, uma porcaria, junto dessa prefeitura que passaram o projeto errado Segundo me falaram, que Deus te deu em dobro, o que você desejar pra mim em nome de Jesus Tudo isso